Olá, o INCRA registrou em 2012 o maior número de certificações de imóveis rurais nos últimos oito anos. Quase 10 mil propriedades puderam ser registradas em cartório. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Richard Torciano, diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA. Tudo bem, Richard? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, cara? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui esclarecendo esse assunto. Bom, o que se deve então a esse resultado? Por que se avançou tanto na certificação dos imóveis rurais? Uma informação importante, antes de mais nada, é que o país, no ano de 2001, deu um salto importante para a segurança jurídica dos imóveis, essencialmente dos imóveis rurais. Segurança jurídica para os proprietários, segurança jurídica para os cartórios. E deu um salto também com a Lei 10.267, naquele ano, para condições do governo efetivamente garantir a governança fundiária e a gestão fundiária no país. Só que, infelizmente, naquele período em que se determinou que os imóveis no país tivessem um georreferenciamento, o governo ainda não estava preparado para absorver toda a demanda do georreferenciamento que estava sendo produzido pelos proprietários rurais. E, naturalmente, isso culminou num volume de processos nas superintendências regionais do INCRA, porque a lei determinou que a atribuição do INCRA é fazer a certificação desses imóveis. Que nada mais é do que o INCRA verificar se aquele polígono do imóvel, que foi objeto do georreferenciamento, ele está sobrepondo a algum outro imóvel ou não. E o INCRA verificar também se o georreferenciamento foi feito de acordo com a norma técnica, ou de acordo com o ato normativo próprio, que é a norma técnica de georreferenciamento do INCRA. Só que os normativos também, infelizmente, propiciaram um processo burocrático na análise desse processo ao longo do tempo. E aí tudo foi se acumulando, né? Os processos foram se acumulando. O INCRA, ele em algum momento, inclusive, extrapolou aquilo que era o seu compromisso na análise processual. Em alguns momentos, inclusive, fazendo a análise que cabe aos cartórios fazer, que é a análise dominial de imóveis, de legitimidade jurídica do imóvel, de matrículas e outros documentos dos imóveis rurais. Isso, em 2012, fez com que nós tomássemos uma medida para desburocratizar o processo. E o que foi feito na prática? O que vocês eliminaram aí para poder desburocratizar? O primeiro passo importante foi encontrar parceiros para resolver, aumentar nossa capacidade de trabalho para analisar esses processos e diminuir o passivo que estava nas superintendências regionais. Nós fizemos uma parceria com o Exército Brasileiro, com a Diretoria de Serviços Geográficos, já é um parceiro do INCRA há bastante tempo, para que os processos das superintendências regionais viessem para Brasília, serem analisados pelo Exército, acompanhados pelo INCRA. Mas o ministro Pepe Vargas e o presidente do INCRA, o presidente Guedes, solicitou que nós ousássemos mais na medida para que, de fato, não só diminuísse a burocracia e diminuísse o tempo na análise desse processo, mas que para frente não se acumulasse mais passivo e que o INCRA se concentrasse efetivamente naquilo em que a lei determina. E isso já deu resultado? E aí é que nós tomamos a iniciativa de alterar uma norma de execução interna no INCRA e publicamos, no final do ano passado, a norma de execução número 105. Ela trouxe dois grandes benefícios, tanto para o governo como para a sociedade e para os proprietários rurais que estavam aguardando a certificação para levar os seus imóveis a registro no cartório. É porque ela desburocratizou sobremaneira o processo, focou essencialmente naquilo que a lei determina que o INCRA faça, que é verificar se há sobreposição ou não entre esses imóveis e verificar se o georreferenciamento, se o memorial descritivo lá atende a norma técnica nossa. E mais do que isso, naturalmente, tornou mais célebre o processo. Então, a análise dos processos hoje ainda, em papel, feita por servidores nas superintendências regionais, pelo tempo que nós estabelecemos aqui, é possível fazer em torno de meia hora cada processo. A análise e concluir a análise desse processo. Que ele poderá ser certificado ou, se tiver alguma pendência, o proprietário vai ser notificado para resolver essa pendência no prazo de 30 dias. Quem é que precisa fazer essa certificação do imóvel rural? Hoje, todo proprietário rural no país, de um imóvel que tenha mais de 500 hectares, se ele for vender, remembrar ou desmembrar o imóvel, ele está obrigado a fazer o georreferenciamento, que é a topografia, a demarcação da sua propriedade lá em campo, trazer esse material para o INCRA, que é objeto dessa demarcação, para que o INCRA faça essa análise e certifique seu imóvel, faça a verificação e certifique seu imóvel. Como eu estava dizendo, o normativo desburocratiza, torna mais célebre e aumentou o percentual de imóveis certificados. Porque, naturalmente, no normativo em que há um volume de exigências em demasia, a consequência natural é que o maior número de processos acabem não sendo positivados, diria assim. Desburocratizando o processo e focando em elementos fundamentais que estão previstos na lei, possibilitou com que o maior número de processos também fosse certificados e chegar a esse resultado que você mesmo aí já disse, que é o maior resultado desde o início de vigência da lei no ano de 2001. Bom, para a gente ter uma ideia, quanto tempo demorava antes e agora, como é que está esse processo? Para você ter uma ideia, no trabalho que nós fizemos com o Exército, trabalho concentrado em linha de produção, aqui em Brasília, nós levamos meses, seis meses, sete meses para certificar menos de 200 processos. E no trabalho que nós fizemos após a publicação da norma de execução 105, nós já certificamos mais de 5 mil processos em menos de três meses. Então, é um número elevadíssimo se comparar com o tempo em que nós analisamos o processo anteriormente. Se nós chegarmos hoje e fizer o corte da publicação da ENE, que foi em novembro de 2012 até hoje, nós já certificamos em torno de 9 mil processos. Isso tem custo para o proprietário do terreno, da área? O custo que ele tem é o trabalho que é contratado, o trabalho técnico de georreferenciamento lá em campo. A certificação feita pelo governo e feita pelo INCRA não é cobrada, é feita gratuitamente e entregue ao proprietário sem nenhum custo, sem nenhum ônus. O que vocês observam na hora de conceder essa certificação? Nós observamos basicamente a sobreposição entre imóveis, se ela existe ou não existe. Seja ela em cima de áreas privadas, que já foram certificadas. O INCRA hoje tem um acervo fundiário digital. Nesse acervo fundiário digital nós temos mais da metade do país já com informações gráficas determinadas dentro desse acervo fundiário. Então, nós submetemos essas plantas, esses polígonos desses imóveis, naquele acervo fundiário para verificar se esse imóvel desse cidadão, desse proprietário, ele está sobrepondo algum outro já que consta da nossa base de dados ou não. Essa verificação é feita tanto de imóveis privados sobre imóveis privados, como do imóvel privado em cima de imóveis públicos. Esse é outro elemento muito importante para a segurança, como eu disse antes, tanto para o governo como para o cidadão. É possível verificar se ele está tentando certificar um imóvel no INCRA que está sobre terra indígena, por exemplo. É possível verificar se ele está tentando certificar um imóvel que está sobre unidade de conservação ou sobre outras áreas destinadas pelo próprio governo federal, pelos governos estaduais ou pelo próprio governo municipal, que tem uma série de áreas destinadas no país para uma série de fins. Então, isso significa na prática o quê? Que a certificação do imóvel também é um instrumento para frear o processo de grilagem de terras ou pelo menos um instrumento para coibir um pouco mais a grilagem de terras. É um controle que o governo tem, que o governo passa a ter, não é isso? Exatamente. Nós estamos tratando de forma muito séria o processo de governança fundiária no país. Esse é um tema que está sendo tratado muito seriamente e como prioritário pelo nosso presidente do INCRA, o Guedes, pelo ministro Pepe Vargas. Estão com novos instrumentos para tratar da governança fundiária no país. E esse instrumento, que é o georreferenciamento dos imóveis rurais, é um instrumento importante para o processo de governança. Por quê? Com esses polígonos fazendo parte dessa nossa base de dados, desse acervo fundiário, é possível você enxergar o país e o mosaico que já foi constituído a partir desses imóveis rurais georreferenciados. Você consegue enxergar o país de cima, como é que ele está composto nas suas várias ocupações, seja imóveis privados, seja imóveis públicos. É possível enxergar as lacunas, é possível enxergar os vários fenômenos que vão acontecendo no país no processo de ocupação territorial. Quem pouco conhece da história do país, da história de ocupação, desde as capitanias hereditárias, depois o Tratado de Tordesilhas, depois as sesmarias, o Brasil sofreu ao longo do tempo uma verdadeira desgovernança fundiária ou uma bagunça no processo de ocupação em que cabe a nós, o governo, resolver esse problema, do ponto de vista cadastral, inclusive. Ter uma base de dados confiável de imóveis rurais no país, por isso nós estamos investindo com novos instrumentos, inclusive, para garantir a qualidade da governança fundiária. Para resolver, você tem que conhecer, não é isso? Exatamente. Então, todos os países em que efetivamente se propuseram a conhecer o seu território, ou a fazer efetivamente o ordenamento fundiário, antes de mais nada, investiram no conhecimento da estrutura fundiária. Então, nós temos iniciativas importantes nesse sentido. O INCRA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, ao mesmo tempo em que nós vamos conhecendo uma delas, a regularização fundiária, por exemplo, o Estado do Ceará, praticamente todo já foi cadastrado e levantado, já referenciado, as propriedades rurais, os imóveis rurais, de agricultores familiares, grandes imóveis. Então, o Estado do Ceará, hoje, nós conseguimos enxergar, em uma imagem de satélite, todas as ocupações, a maioria das ocupações existentes naquele Estado, assim como outros Estados em que nós estamos operando, né? Exatamente o que eu ia perguntar, né? Você citou o Ceará aí como um Estado que está adiantado, né? Quem é que está mais adiantado e quem é que está mais atrasado nesse trabalho? Nas iniciativas próprias do governo, eu diria que, em 2009, o governo também tomou uma decisão extremamente importante para o Estado brasileiro e para a população do Norte do país, principalmente. Também é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, naquele momento, do governo Lula, de criar o programa Terra Legal, né? Porque o governo investiu muito, o governo militar, principalmente, no processo de ocupação territorial daquela região, mas não solucionou os problemas fundiários. E, ao longo do tempo, se criou uma desordem fundiária na região, né? Onde as pessoas... O fluxo migratório para a região foi acontecendo e não se foi resolvendo aquele processo de ocupação, né? Com documentos ou com títulos e, muito menos, com a identificação. Em 2009, o governo cria o programa Terra Legal, né? Também vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que nada mais é do que o Estado brasileiro colocar o pé, de fato, lá na região, identificando, né? Imóvel a imóvel, primeiro os grandes imóveis rurais que o governo federal arrecadou naquela região na época, que são milhões de hectares, né? Que não estavam devidamente georreferenciados. Então, hoje o governo tem condições de conhecer, efetivamente, a exata localização geográfica de milhões de hectares de terras que foram arrecadados na década de 70. E mais do que isso, né? De milhares de ocupações que ocorreram ao longo do tempo e que, efetivamente, não foram resolvidas. Então, o governo está garantindo isso lá, né? Isso, necessariamente, vai garantir para aquela região um desenvolvimento socioeconômico muito maior. Porque, a partir do momento em que aquelas pessoas que estão lá passam a ser reconhecidas pelo Estado, que esse é o papel do programa Terra Legal que está lá também... Segurança jurídica, né? Garante a segurança jurídica, né? Na iniciativa do governo federal também, em parceria com alguns estados, as pessoas que estão lá passam a receber o título da terra e, a partir desse título da terra, ela se insere nas outras várias políticas de desenvolvimento do governo e do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário. E evita conflitos também, né? Também, esse elemento extremamente importante para aquela região, principalmente, que sempre foi um foco, né? Tanto de grilagem de terras, como de conflitos agrários, né? Você vai colocando aí, efetivamente, os pinos nos is e a ordem na casa, né? Bom, quem tem o direito, efetivamente, de ser reconhecido e regularizado pelo Estado, será reconhecido e regularizado pelo Estado. Quem não tem esse direito, não tem essas condições, não está enquadrado na lei, lá 11952 de 2009, você, necessariamente, terá que sair dessas áreas. Bom, o que a pessoa interessada deve fazer para conseguir ter o seu imóvel certificado? Qual é o passo a passo? Bom, primeiro, ele precisa, necessariamente, hoje, estar no processo de alteração de domínio do imóvel. É claro que nada impede o cidadão de fazer o georreferenciamento do seu imóvel e levar o INCRA a ser certificado. Mas quem está obrigado a certificar é aquele cidadão que está transacionando o seu imóvel, ou remembrando, ou desmembrando, e que essa propriedade seja superior a 500 hectares. Ele faz o georreferenciamento, contrata um técnico credenciado no INCRA, né? Esse técnico credenciado vai fazer o trabalho de georreferenciamento lá em campo, vai submeter esse material ao INCRA e o INCRA vai fazer a análise que nós já colocamos aqui, que é essa análise de sobreposição e verificar se ele fez adequadamente o georreferenciamento. Esse é um elemento também importante registrar de uma inovação, que agora, em março, nós estamos implantando no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no INCRA, que é automatizar todo o processo de certificação de imóveis rurais. Nós demos um grande salto, prestando um bom serviço público para a sociedade brasileira, agora, a partir da norma de execução 105, na certificação de imóveis, alavancando o número de mais de 9 mil imóveis certificados, desburocratizando o processo. E agora, nós vamos automatizar todo esse processo. Não será mais necessário a ação humana direta, em análise de papel, para verificar isso que a lei determina que o INCRA verifique. Então, a economia de papel e agilidade também, né? Agilidade no processo, transparência, controle social e, naturalmente, elimina radicalmente o passivo que estava acumulando nas superintendências. O que os técnicos, principalmente, precisam estar atentos, esses credenciados no INCRA, é que, como é um processo automatizado, hoje a tecnologia já te permite ter a assinatura digital aqui. Então, todos os técnicos credenciados no INCRA, necessariamente, terão que providenciar aqueles tokens para fazer a certificação de imóveis rurais de forma automatizada no INCRA. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. É a nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer esse assunto importante para a população brasileira. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do INCRA. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.